Não, vocês usam lubrificante naquela hora? Não, é curto. Ai que nojo, ai que nojo. Não, como você bate pra Rafael? É assim, ó. Meu Deus. Tá achando que é uma terceira encalada de besteira? É pior. É meio pequena. E para que me desce soja! Rafael já broxou alguma vez? Comigo não. Ele já broxou com o ex dele, né? Com o ex? É mentira. Rafael falou na primeira vez que você deu um beijo grego nele. Ele falou assim, vem aqui, deixa a minha boca. Deixa eu ver se tá com gosto de bosta. Como é que faz a ópera mesmo? É assim, ó. Você prende o seu cabelo. Ai você fica de joelho. Ai você já começa. Agora me desce! Como foi a primeira deidada no Rafa? Ele ficou o tempo só relaxado. Eu falava assim, fica de quatro. É mentira. Ô Nara, o que é que você vai fazer comigo? É mentira. Relaxa. É mentira. Aí a hora que eu coloquei a capa dele, ele... Oh, meu Deus. Oh, bicho, que coisa sem graça. O que é títio do Rafael? O Rafael sempre quis coisar com dois homens. Ô, melhor, é mentira. Ô, Nara, que coisa feia. Eu e ele dois homens, né? O que o povo vai pensar de mim desse jeito? O homem mandar ver nele. Uma vez eu fazer fruta, o Rafael já viu algum milho? Não. Nele não. Mas quando ele faz em mim, sim, aí ele enfia, né? Olha, fala... Nossa, o milho. É milho. Que nojo! Nara, conta pra nós. Rafa sabe falar árabe na hora da Sabe. E assim, ó... Eu adoro! Chega! Fala, Nara, chega! Fui traída cinco vezes e perdoei. É, tem gente que nasceu, né? Nasceu pra que, Nara? Nasceu pra ser corno. E é tanto receber uma dedada na pepeca, porém não dá porque não tem dedo. Eita. Foi estresada. Foi estresada. Você acha que é bonito? A Nara vai pra sua casa e você vem pra mim. Ai, cara! Ah, oito centímetros faz estrago numa mulher? Até hoje não fez nem mim, não. Mas se um dia acontecer... Tá bem? É um periquitossauro! Pá! É mentira! O cabelo, ele tá... Rapaz, é, é mentira! Verdade que viu terra melhora qualquer relação. Por que você acha que eu tô casado com o Rafael até hoje? Por quê? Porque foi uma maneira que o meu relacionamento não acabou, entendeu? Eu vi que ia acabar, meti a dedada... Mas de novo, vocês... Bolando oito garotos, o que eu faço? Abra uma creche! Pepeca de ouro! Hum! Chaninha de Danone! Ah, pelo amor de Deus! Você quer um... Donone? Eu não quero fazer fio terra no meu marido. Me dá algumas dicas. Você vai clicar o dedo e vai farcear. Você não vai falar, você não vai ser menino. Você não quer vergonha a sua cara. E vai socar! É mentira! Você não vai fazer nada no seu marido. Vai rezar! Meu marido faz morango, mesmo eu estando menstruada. O Rafael faz, se o Rafael falar é geleia de morango... Cadre boca, cadre boca! Daí com uma vesga e ela disse que meu pipi era torto. E eu disse, são seus olhos meu bem. Ela falou de uma vesga? Ah falou ai menino dos olhos azul. Toma respeito rapaz. Ela até mentiu meu namorado mesmo. Ele via duas pequitas. Pelo do saco do meu marido é igual os pelos do bigode rapaela. Você já viu meu bigode de peto? Coisa chata, viu? Meu ex não me quer, o que eu faço? Faz uma macumbinha, não é igual? Pra que um tamborzinho? Anália, para de falar isso aí, vou encher, Anália. Pelo amor de Deus, Anália. Com a porta eles colocam... Ai, rapaz! Funcionou! Crédito! Vamos assistir vocês. Manda um abraço pro pessoal do Raio Novo pela do... Eita guta! O povo tá com... Eita guta! Desliga lá! Menino, o que você tá fazendo? Desliga! Desliga lá! Não, você gosta de tomar leite onde? No copo, na caneca ou na lata? Eu gosto de tomar na bica. Anália, eu acho que você tem cocô na cabeça. Quantas vezes por mês você faz em amor? Tem mês que é um. É. Tem mês. Tem mês que é nenhum. Anália, já aconteceu com vocês na hora gás sorregar e entrar no buraco errado? Sim. Uma vez, né? O Rafael, eles... Adiante. Não, atrasse. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Acho que o método de tirar antes, não engravida mesmo, tô correndo esse risco. Minha fia, não faça isso, ó. Isso aqui é bosta. Meu Deus. Meu Deus. O Rafael, adoro vocês. Não. O Rafael, ele gosta de deixar lisinho, sabe? Pra mim ficar manuseando as bolinhas dele, né? Porque daí depois eu faço... Não sei. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou me entrar na minha filha! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Fazer de novo. Não, isso aí tem que fazer de desculpa, tá? Uau. Sacaré sorrado. fotos de uma amiga pelada no celular do meu marido detalhe, a safada é casada nossa nossa, nossa, nossa menina eu vou te passar meus águas, deixa eu ver também não você usa roupas sensuais com o Rafa? eu não gosto muito de usar não porque ele não vai comer a roupa é mentira olha a mãe da lingerie, mais sensual que ela usa meu Deus mano, isso aqui parece um caminho de mesa esses dois são o que? idiota queria que na hora meu marido mordesse minha orelha mas ele não tem dente mas ele chupava ela até ela ficar branca coisa sem graça um beijo para eu lamba o chão eu mando seu trono 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 é normal fazer amor pensando em outro? pecado? adultério eu já pensei já pensou a mão que eu vou dar na sua becerra eu queria tanto elas falarem isso aí que eu tava fazendo amor com o Zacarinho eu acredito eu acredito eu acredito cuidando eita broca de Salomé pisar antes do casamento é pecado? sim não sim não não dá até arder até ficar regaçado porque depois que casa você não dá mais porque é raro é raro não é logo? é raro tem o T grande em ver meu marido sendo rabado por um homem fico até arrepiado credo 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 menina credo monça credo menina monça e o Rafael tem esse franjão jogado pra trás? porque ele é calvo aqui ele não tem cabelo eu já falei pra ele usar várias vezes o cabelo alto não 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 para de mim que ele mata é mentira gente isso é mentira oi quando você viu pela primeira vez o pintinho do Rafael você ficou decepcionada? não eu achei tão fofa eu falei um bilhão 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 um de gulham um de gulham bilhão um de gulham bilhão um pintinho amarelo para Nádia que coisa chata eu achei fofo e olha que era na época do frio tava menor ainda meu deus